Fala, rapazes! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem e galera assistindo de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3, mais um contratinho de destaque chamado Shadow Drops, beleza? Então esse contrato basicamente consiste aqui na gente derrubar essas três pessoas aqui com o nosso suit, com o nosso terninho, tudo por queda, por acidente. Então não posso ter dano colateral, não posso trocar meu disfarço, não posso ser visto por câmeras, beleza? Beleza? Então eu vou sair aqui do bálcone, porque pelo que eu vi ele tem uma cientista e tem o segurança, deve ser aqueles que ficam lá na parte superior ali do prédio. A cientista talvez eu tenha que atrair ela para fora, mas vamos lá galera, partiu! Lembrando hein galera, se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like que você curtiu o vídeo, compartilha e entra nas redes sociais que estão passando lá no cantão, beleza? Bom, vamos lá, beleza, saí aqui do bálcone mesmo, bora meu amigo! Ah, tá. Tem um ali. Tem só um. A cientista deve estar em alguma parte dentro do... Do prédio. Não! Droga. Fudeu. Ah, peraí. Ah, tá. Veja, 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 veja. Beleza. Tem lá. Vou precisar atirar nessa câmera aqui. Ai, meu controle tá andando sozinho. Caralhada, tá muito horrível jogar aqui esse meu controle de meu pai. Eu sou um profissional. Não precisa se preocupar. Eu tenho. E o pior? É que o controle não fica... Ah, a minazinha tá ali em cima. Eu não me sinto como eu. Algo está errado. Como você se sente? Um, dois. Ah, tá. Quanto forte é a sua cabeça? Um, cinco. 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 Fale-me o seu nome. Fú, já. Fale-me o nome da sua mãe. Ah, é isso. Ah, é isso. Dê-me um segundo. Ah? Eu não lembro... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos continuar. Onde você cresceu? Isso é fácil. Eu cresci aqui. Você ainda não lembra? Eu não lembro. O que é isso? Por favor, fique aqui. Tenha um pouco de descanso e vamos pegar isso em alguns minutos. Ela está falando com o maluquinho lá, o Steve Jobs da China. O outro cara? Onde é que está? Está ali. Está lá embaixo? Não entendi aquela ali embaixo não. Ah, meu pai. Ela vai para lá ainda, velho. Droga. Bom, ela vai ficar ali, panguando ali. Será que eu posso agarrar ela por trás? Não sei. Ela está vindo. Vem, minha querida. E, vai lá. Olha, não é. Vamos lá. Vamos lá. É. Alho? Hum. Ah, agora pra onde que eu vou mesmo? Ih, mas lá tem aquelas bolinhas, sabe aquelas bolinhas que consideram a filmagem? Aquela amiguinha saiu daqui, beleza? Tá, maluco, tá? Vai! Tá, maluco, tá ali? Deixa eu chamar a atenção dele pra cá Ih, ele não ouviu? Sim, eu sei, eu ainda gosto de assistir Vamos ver se ele é hoje Ok Mano, eu tenho que sentir um som estranho, eu estou movendo as coisas aqui Ih, não eliminou ele Posso dumpar ele aqui? Tá considerado como queda? Não sei Deixa eu ver, galera, vamos ver Mano, nós temos um acidente aqui, você está ouvindo? O outro está lá embaixo Não sei Nossa, está longe Ah, uma transeunte então, aquela última ali então Deixa eu pegar, ela foi ver se estava gravando ainda Ah, tá, ela está no caminho ali para a estação de trem Vamos lá Aqui não vai ter ninguém, né? Parece que vai ser easy Se espera Ah, ela já está ali na beirada Haha Isso aí facilitaram muito Eu não gostei Não faço Tá aí Mas isso aí facilitaram demais, hein? Nada complicado, galera, esse desafio Tranquilinho de fazer Gostei Beleza Aí todo mundo eliminado, não fui gravado nem nada Cinco estrelinhas Gostei, fomos bem Assim Se eu tivesse feito um timing certinho ali na cientista Eu dava até ter feito em menos tempo Ou se o maluco também tivesse morrido de primeira ali, né? O segundo lá que a gente matou Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, gente Valeu, beijo, fui Tchau Tchau